A Mercedes voltou ou não voltou? Vamos falar sobre isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci. Lewis Hamilton terminou no pódio, mas mais importante do que isso foi o ritmo apresentado durante a corrida. Pódios podem acontecer em circunstâncias em que seus rivais acabam batendo, mas quando você conquista um pódio mostrando o ritmo, é onde a brincadeira fica legal. A Mercedes prometeu em Silverstone um carro bem competitivo, falou isso durante muito tempo, eu citei aqui no canal que ia ser muito difícil, mas ia gostar se acontecesse, pois bem, aconteceu. Conseguiram um ritmo de corrida muito forte e eu vou mostrar um gráfico daqui a pouco para vocês, que talvez fiquem até um pouco surpresos com os dados nele. Então vamos lá, existe muito assunto para falar da Mercedes do porquê ela está melhorando. O principal assunto sobre aquela questão do assoalho, dos assoalhos flexíveis, assoalho ilegal da Red Bull, da Ferrari, eu vou falar sobre isso amanhã, ainda não sei se vai ser no período da manhã ou no período da noite, mas pode ter certeza de uma coisa, é um assunto extenso, vou tratar aqui com detalhes, inclusive com aquilo que eu falei já há algumas semanas e que, pelo visto, os grandes portais só começaram a se ligar agora, é até estranho pensar que o Ressaca colocou isso primeiro para a galera, mas eu quero falar aqui de Mercedes sem entrar na treta do assoalho nos problemas que estão relacionados à política da Fórmula 1. Vamos ao primeiro gráfico que eu queria mostrar para vocês. No gráfico que você está vendo, nós podemos ver o gap médio em termos de ritmo de corrida ao longo da temporada 2022 até o Canadá. Tenha em mente que esses nove décimos da Mercedes é um nove décimos real e ela estava num limbo entre as equipes, ela não estava nem ameaçando o Ferrari e Red Bull, mas também não era ameaçada por Alpine e companhia. E um gap desse tamanho numa temporada é praticamente impossível de você tirar das outras duas equipes. Se não me engano, na história da Fórmula 1 nem tem uma equipe que conseguiu reverter um gap de nove décimos dessa forma. Então, a Mercedes tem um trabalho muito ingrato na temporada 2022 que ela está com essas promessas de que vai voltar a brigar por corridas, o Hamilton tinha falado que queriam voltar a brigar por vitórias em Silverstone e o surpreendente aconteceu, que foi ter chegado mesmo com essa performance toda. Esse outro gráfico que você está olhando agora é justamente o ritmo de corrida ao longo do Grande Prêmio da Grã-Bretanha. Então, sim, o que você está vendo não está errado. A Mercedes foi o carro mais rápido, no caso o Hamilton, porque o Russell nem correu. E a diferença também, como você pode ver, da Alpine para as demais, para as principais, continua quase que a mesma coisa. Se antes ela estava 1.7 atrás da Red Bull, só que um segundo atrás da Mercedes, agora ela está um segundo também atrás da Mercedes e o pack ficou um pouquinho mais próximo, pelo menos no que diz respeito à Alpine e McLaren, para a Red Bull, Ferrari e Mercedes. O que justifica esse ritmo da Mercedes tão absurdo? Lembrando que eu pego essas informações lá no Fórmula Stats, você pode seguir eles lá no Twitter e também tem vários outros perfis que sigo que trazem telemetria, etc. Bom, primeiro ponto. A Red Bull não tinha o Verstappen competindo depois que ele teve o problema com o Debris. Então, o principal carro da Red Bull, o mais rápido, não entrou na equação pelo simples fato de estar com problemas. O carro da Ferrari estava com problemas, no caso do Leclerc, mas era um problema que, curiosamente, não impediu o Leclerc de ser mais rápido que o Sainz. Isso mesmo que você ouviu, falei isso nos nossos vídeos anteriores, nós já tivemos três vídeos sobre a corrida, dá uma olhada lá. Mas no caso do Sainz, ele foi mais lento que o Leclerc, sendo que o Leclerc tinha um dano no carro. Talvez se o Leclerc estivesse com o carro inteiro, a Ferrari fosse um pouquinho mais rápido que a Mercedes, mas não seria um absurdo de rápido, porque nós teríamos uma Mercedes muito pau a pau com Red Bull e com Ferrari. A verdade é que a Mercedes entregou em Silverstone um carro capaz de brigar de igual para igual em ritmo de corrida com as outras duas. E isso era impensável ou pelo menos quase impossível. Na história da Fórmula 1, você não vê uma equipe revertendo algo assim. se aconteceu foi uma ou duas vezes e olhe lá, nós temos que levar em consideração que o que a Mercedes está fazendo em 2022 ou pelo menos demonstrou em Silverstone é algo realmente digno de aplausos, o que não é também nenhuma surpresa, já que é uma equipe extremamente competente com um piloto fantástico que é o Lewis Hamilton. Então nesse caso, não tem muito o que falar de surpresa se a gente observar o que tem por trás da Mercedes do resultado dela. É cedo para falar que a Mercedes voltou de uma vez? Sim, é cedo. Silverstone é uma pista muito característica, nós temos que ver como esse carro da Mercedes vai se portar na Áustria e na França e em outros grandes prêmios. Só que com certeza é animador. Eles resolveram o problema do Purposing, o carro está muito mais equilibrado, muito mais rápido, consegue aquecer melhor os pneus e agora a Mercedes tem uma base para poder desenvolver o carro. Se antes ela estava perdendo tempo tentando arrumar os problemas, agora ela pode investir os seus recursos desenvolvendo a performance do carro. E Red Bull e Ferrari devem estar coçando a cabeça porque o que nós vamos falar no vídeo de amanhã sobre o problema do assoalho é extremamente importante para a temporada e pode sim mudar completamente e eu não estou exagerando, é completamente mesmo a ordem de forças da Fórmula 1 2022. A Mercedes está num momento excelente, a gente tinha que ver como que o Russell se comportaria ao longo da corrida, mas se na Áustria a Mercedes manter um bom ritmo ou mantiver um bom ritmo e ainda assim estiver brigando na corrida com os outros dois, já que no qual parece que ainda tem um probleminha para a Mercedes conseguir desenvolver esse carro e chegar perto, nós teremos um campeonato com três equipes brigando pau a pau, o que seria excelente e vale dizer também que por mais que Hamilton e Russell estejam atrás no campeonato e a Mercedes também, não é nada muito absurdo a ponto de falar nossa, eles não podem nem ao menos encostar nos demais. Podem sim, eles podem roubar muitos pontos de Ferrari e Red Bull como aconteceu em Silverstone e como aconteceu já em outras provas, só que dessa vez Silverstone foi por conta do ritmo e não porque os outros tiveram problemas e a Mercedes só capitalizou. A Mercedes tinha ritmo para mesmo que Verstappen e Leclerc estivessem com carros inteiros, brigasse ali pela vitória e brigasse por bons pontos. Esse é o impressionante de tudo, o ritmo da Mercedes chama muita atenção em Silverstone e o pessoal da Red Bull e da Ferrari vai ficar fazendo cálculos, vendo o que pode acontecer, porque numa briga em que dois times já estão perdendo muitos pontos, se chegar a uma terceira equipe que é muito confiável, você vê que a Mercedes quase não tem problemas de abandono por questões mecânicas, nós podemos ter uma reviravolta no campeonato. Red Bull e Ferrari estão tendo problemas às vezes, a Red Bull jamais nem tanto, mas a Ferrari principalmente, e agora se chega alguém muito confiável, vai ser muito legal de acompanhar esse final, esse segundo semestre, a segunda parte da Fórmula 1, já que a gente chegou na metade do campeonato, vai ser muito bom ver essa segunda parte do que tem para acontecer se a Mercedes realmente chegar. Vamos esperar mais um ou dois grandes prêmios para poder afirmar que chegaram de vez, mas os dados de Silverstone são animadores, tirar nove décimos é algo surreal, é para aplaudir o trabalho da Mercedes e a Fórmula 1 agradece, o regulamento novo agradece, porque o esperado era que isso acontecesse somente em 2023, mas se em 2022 já tiver três equipes brigando por título, aí sim, a gente já pode considerar esse novo regulamento como um sucesso na primeira temporada. Mas qual a sua opinião? Você acredita nessa reviravolta da Mercedes? Diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou! Música 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 Música